A pessoa virando assunto nas redes sociais de novo, ela, Yasmin Brunet, fez uma postagem que deu o que falar, minha gente. Minha nossa, olhem o que eu vou dizer agora. A ex do Medina... Ai, não pode falar isso! Repito, a ex do Medina... Não pode! Mais uma vez, a ex do Medina... É isso. Não é pra falar que é ex do Medina? Que não é ex do Medina, ela fica pistola. Não, ela jamais vai falar que é ex do Medina. Então vamos lá, vamos voltar, volta, volta, volta. Yasmin Brunet declarou que estava comendo brigadeiro, por influência da blogueira Hailey Bieber. Quem é Hailey Bieber? Nunca vi falar. A esposa do Justin Bieber. Ah, tá! Entendeu? Vejam aí, vejam aí que eu vou explicar o que aconteceu. Pode colocar o post, olha lá. Totalmente influenciada pela Hailey Bieber e comendo brigadeiro. Aí já viu, né? Ela recebeu, gente, uma série de comentários do tipo, a gata mora no Brasil e foi influenciada a comer um doce típico do próprio país pela Hailey. Ai, 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 tenha santa paciência. Outro escreveu assim, ó. Se ela não fosse brasileira, não encontrasse brigadeiro em cada esquina, né? Então detonaram, porque brasileiro é uma coisa... Pois é. Brigadeiro é uma coisa do Brasil, né? Uma sobremesa brasileira. Ela tem que ir pra fora e ser influenciada por uma... Ah! Parou, né? Mas o nome lá nos Estados Unidos é brigadeiro ou tem outro nome? Não sei. Não, é brigadeiro é um docinho brasileiro, né, Judy? Brigadeiro! Vai dizer que Yasmin Brunet, quando era criança, não ia nas festinhas e não caminha brigadeiro? Brigadeiro! Aí, né, gente, a ex do Medina, né, tem mais dela, tem mais notícia dela. Sobrou até pros colegas fofoqueiros. Ah, pra nós? Aí Yasmin ficou pra nós. Aí Yasmin ficou pistola, né? No Twitter ela postou mais comentários dizendo assim, ó. Postei o brigadeiro quando eles estavam aqui. E ela postou comendo um. Vi e me deu vontade. Por isso falei que fui influenciada. Vocês nunca viram alguém postar uma comida e tiveram vontade de comer? Aí o negócio de fofoca tira um print disso pra postar hoje. Bloqueei e já essa página de fofoca, né, já tá bloqueada. Como tem gente babaca. Tô louco! Peraí, Yasmin. Peraí. Para de deixar foder. Peraí. Não é porque você é ex do Medina que agora você vem aqui falar que a gente é babaca, não. É isso, Medina. É eu. Eu prefiro ser babaca do que ser ex do Medina. Pronto, falei. A fofoca aqui é por responsabilidade, tá, gente? Mas por um lado também, sabe que eu dou um pouco de razão? Porque o povo faz treta com tudo, né? Até com brigadeiro, gente. Menos, né? Mas tá bom.